Uh 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 Um Bem-Vindos... Bem-Vindos à segunda prova valendo Mustang. E a segunda prova, meus amigos, olhem a sua esquerda! Se chama... Teteia de Aranha! Teteia de Aranha? Não! Olha o nome aí, bro! Ah é... Não sei, regarding! Se chama... A CORDA DO HERCULES, mano! Essa... Essa prova vai ser como? Chega aí, Bruno. Eu acho que tem a diária que é meio bonito, né? É o seguinte, galera. Essa prova vai acontecer em dupla. Em dupla, a pessoa vai ter que catar uma vítima, como se fosse um acidente. É uma prova de caçador de lenda. Com essa vítima, que pesa bastante quilos, em dupla vai ter que subir e descer. Mas você não pode ir lá em cima e jogar a vítima lá de cima. Você vai ter que subir. E, mano, é muito difícil, mano. Subir aqui. Assim, no início é fácil, mas depois vem subindo, Bruno. Eu tô descalço. Tem que ir passando assim, galera, ó. Meu Deus do céu. Só que assim, vai ter que subir com muito peso, tá ligado? E a dupla que subir mais rápido e fazer bonitinho sem matar a vítima, ganha 40 pontos. Então é o seguinte, mano. Pra quem não entendeu certinho, vai ter mais uma explicação agora. Manda aí, editor, a explicação dessa prova e chama. E, ladies and gentlemen, boys and girls, sejam bem-vindos para o segundo desafio dessa grande edição. Onde o ganhador vai levar pra sua casa um lendo Mustang Mach 1. E, meus amigos, hoje é diferente. A prova dessa vez vai ser em dupla. A dupla terá que levar um saco de pancada que vai simular uma vítima. E, meus amigos, essa vítima tá pesando mais de 30 quilos. Então, juntos, essa dupla vai ter que subir por esse grande obstáculo de corda. Muito difícil. Somente pessoas capacitadas, somente pessoas de alto nível vai conseguir escalar isso. E, meus amigos, eu vou te contar. É muito, mas muito alto. Então, meus amigos, a dupla que chegar primeiro em menor tempo e sem machucar a sua vítima, é claro, vai conseguir ganhar mais pontos. E se aproximar de ganhar e levar pra sua casa o lendo Mustang Mach 1. Então, já se preparem, pois este é apenas o segundo desafio de muitos que está por vir. Já se inscrevam no canal e vai deixando o seu like pra não perder nadinha. Então, bora pra prova. Ó, é o seguinte. Pra não falar que foi roubado, que, né, ah, mas tal fulano. As duplas vão ser sorteadas nessa nossa urna aqui. Então, vem um por um. Boa, boa. Assim, se o Diego pegar um, já é só a dupla. Então, bora. E vamos ver quem vai ser a dupla das pessoas. Minha dupla é eu. É o Lucas inscrito, né? Vamos lá, faz o L. Benedito. O que é Benedito? Chama. Bora, Benedito, Rui Barbosa. Bora, galera. Bora, bora. Minha dupla é o Leandro. Chama, fi. Bora, partiu. Minha dupla é o Jota. Boa, bora. Vai, pega um. Vamos ver. Vem, Mosquinha. Vem, Mosquinha. Vem, Mosquinha. Faustino, minha dupla. Cadê Faustino? Já tô aqui. Chugado, eu tiro pra gama. Joga fora. Pulei. Passador vai ser. Não ganhou 30 pontos. Vamos lá, vamos lá. Renato BMX. Minha dupla é, minha dupla é, minha dupla é, Renato Fiorini. Você vai ganhar um ponto agora. Vamos voar, moleque. Vamos voar. Vai, Marcio. Vai, 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 vai. Minha dupla é o Gabi. Já foi. Aqui. Já foi? Não foi? Não, não é o Gabi. 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 Rodrigo. Aí, ó. Oi. Aí, ó. Márcio, agora que você me tire, Márcio. Vai, Márcio. Minha dupla é. Vamos liberando, vamos liberando. Vamos dominar. É nóis, caralho. Vamos ver essa bagaça aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Busca, busca, busca. Botou, botou. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar. Ó, ó, filha. Parabéns, hein, filha. Ótimo. Bora, bora. Aquela reação aí. Boa sorte, tá faltando um, parece. Tem eu, tem eu, tem eu. Escolhe eu, escolhe eu, escolhe eu. Escolhe eu, escolhe eu, escolhe eu. Eu, 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 eu. Bruno. Tiago, o que aí? Já foi. Bota. Bora, bora. Bora, eu sei. Bora, bora. E agora a outra dupla é o Bruno Barreto. Eu e o Tiago. Chama, então. Chama. Galera, lembrando que quem tá patrocinando esse vídeo é quem, galera? Quem tá patrocinando esse vídeo? A Blaze. Quem tá patrocinando? A Blaze. Mano, muito obrigado a Blaze, que graças a eles, vai estar fazendo valendo um Mustang. Esse Mustangão brabo aí que tá aparecendo. Muito obrigado mesmo a Blaze. Pra quem não conhece a Blaze, eu vou apresentar rapidinho como funciona lá e a gente já volta. Bom, galera, agora eu vou explicar pra vocês como que funciona a Blaze, certo? É um site de jogos online com vários jogos onde você pode ganhar ou perder o dinheiro. Lembrando que é um site somente para maiores de 18 anos, tá bom? Tem que ser adulto pra jogar. E assim que você entra, você vê aqui, ó, que a Blaze tem vários jogos online, ó. Mano, mais de 10 mil jogos. Você pode escolher qual você quiser, tá ligado? E aqui tá meu bônus de boas-vindas. Lembre-se de fazer sua conta certinho, com todos os dados certinhos, pra você não ter problema. Na hora de fazer seu saque, tá bom? E também de ler as regras. E caso você tiver alguma dúvida de uma regra, ou de algum jogo, ou de saque, enfim, depósitos, você pode usar o suporte da Blaze, que é 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, inclusive feriado, final de semana, enfim, tá funcionando. E pra depositar, é muito fácil, vem aqui, ó, em depositar aqui no canto direito. E aí tem o modo Pix, que é o mais recomendado, tem o modo transferência bancária, PicPay, enfim, vários métodos e também pra sacar a mesma coisa. E lembrando, coloque um dinheiro que não vai fazer falta pra vocês, tá bom? Lembre-se que a Blaze é um site de entretenimento, pra você se divertir jogando, tá ligado? E aqui tem vários modos, aqui ó, tem vários jogos. Eu vou começar aqui no modo Crash, que é o meu modo favorito. Você tem que colocar aqui uma quantia. Eu vou colocar aqui, ó, mil reais pra iniciar. E vou começar o jogo. Aqui você consegue também ver todo mundo que tá jogando logo aqui embaixo. E como que funciona? Esse gráfico tá subindo, e eu tenho que retirar meu dinheiro antes o gráfico fechar. Antes de crachar, tá ligado? E quanto mais sobe, mais dinheiro eu ganho. No caso aqui, ó, retirei o dinheiro com mil reais e eu fiz dois mil e oitenta, tá ligado? Ó, você consegue ver aqui, ó. Então, esse é o modo Crash, o meu modo favorito. Lembre-se também, na hora que estiver jogando o modo Crash, fica observando ali como que tá funcionando o gráfico. Quando tá crachando, que ali você vai pegar o bizu, como que funciona. E logo aqui abaixo do Crash tem o modo Double, que também é um modo bem legal. Você coloca aqui uma quantia, vai... Eu vou colocar mil e duzentos reais. E aí você tem que escolher uma cor, tá ligado? A cor vermelha, você recebe dois X, ou seja, o dobro, que seria dois mil e quatrocentos. Se você escolher o cinza, você ganha também o dobro. Porém, se você escolher o branco, cair no branco aqui, ó, quando estiver girando, cair no branco, você ganha quatorze vezes o valor. Ou seja, quatorze vezes o valor que você colocou. Então, ó, lembre-se também de você sempre olhar aqui como que tá funcionando. E bora começar, meus amigos. Vou colocar no vermelho, que é minha cor da sorte. Comecei o jogo. E bora, começou a girar, girar. Se cair no vermelho, eu ganho o dobro do que eu coloquei. Então bora, tem que torcer pra cair no vermelho. E um, dois, aí... Batata vermelho, moleque. Ou seja, ganhei o dobro, moleque. Ó, já vai cair aqui pra conta aí, ó. Caiu pra conta. Tem também um modo bem legal aqui, ó. O modo Mines, ó. É um jogo Mines. É bem bacana. Eu vou colocar aqui, ó. Vou ser mais ousado. Vou colocar aqui, ó. Mil e quinhentos reais. E como funciona? Sabe o jogo Campo Minado? É a mesma coisa, tá, galera? Funciona a mesma coisa. Tem vários quadradinhos aqui. Você não pode escolher a mina. Você não pode cair na mina, tá ligado? E aqui você pode escolher o número de minas, tá ligado? Você pode deixar o jogo mais fácil ou mais difícil, tá ligado? Você pode colocar até 24 minas. Porém, quanto menos minas, menos dinheiro. Quanto mais minas, quanto mais arde, mais dinheiro. Eu vou colocar aqui seis. Eu sempre jogo com seis. E bora começar o jogo. Ó, então bora lá. Vou colocar aqui. Boa. Diamante. Ó, de mil e quinhentos reais. Já fiz mil e oitocentos. Vamos aqui. Vai pra baixo. Boa. Diamante de novo. Mano. Vamos mais uma. Aqui em cima será aí. Boa. Diamante. Mano, eu já dobrei meu dinheiro, ó. Já de mil e quinhentos fiz três e pouco. Mano, mais uma. Vai. Eu vou ser ousado. Um, dois, três e... Diamante. Acabou. Chega pra mim. Já tá bom. Se você quiser continuar, beleza. Você tem que saber que aqui, ó. Tem seis minas aqui. Mas, ó. De mil e quinhentos eu fiz quatro mil e pouco. Ó, quer ver? Ó, meu saldo aqui, ó. Retirar. Olha só o meu saldo. Então, é assim que funciona a Blaze. Lembrando que é um site de entretenimento, de jogos online, pra você se divertir. E lembre-se também, colocar um dinheiro que não vai fazer falta pra você, tá bom, galera? E qualquer dúvida que você tiver sobre o site, lembra do suporte 24 horas, tá bom? É nóis. Bora voltar pro vídeo, mano. Prontinho, galera. Bora começar. E como vai funcionar, mano? A menor equipe, somente uma equipe vai ganhar esses pontos, tá bom? Ganha os dois e o melhor tempo. Lembrando, tá? Pode ser desclassificado do jeito que você tratar a vítima. Imagina que seja um amigo ali. Ó, galera, presta atenção. Essa é a vítima. Não o Genilson, né? Ele é. Ele é. Mas esse saco aqui. Tratem como tal. A bombeira tá aqui. Bombeira, se eles tratarem mal a vítima, ó, você pode eliminar, tá bom? Fechou, então. Então, quem que é a primeira dupla? Eu e o Lucas. Então, bora. Vamos. Eu só vou parar o tempo assim que tocar o sino. Tá 20 metros pra frente. Tem que chegar com o refém nas costas ou em dúvida. Vocês vêem. Vocês criam a estratégia de vocês. Se um vai carregar sozinho, se um vai descer, o outro vai subir. Mas o refém tem que chegar no final do sino, tá bom? E no final da prova tem que trazer ele de volta. Não precisa subir daí, só trazer. Tá bom? Fechou? Então, bora iniciar. Preparem. Mão no chão. Eu vou. Três. Não apita, hein? Dois. Vai, 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 vai. Vai, papai. Vambora. Vai, Lucas. Vai com uma mão no chão. Vai com uma mão. Vai com uma mão. Isso. Boa. Boa. Boa, Lucas. Vai. Vai, Lucas. Boa. E agora? Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vamos virar ao contrário. Vai. Ó, vítima. Toma cuidado com a vítima. Ó, assim, ó. Ó. Com ela no braço aqui, ó. Ó. No braço. Vai no braço. Pode vir. Pode vir. Cuidado, cuidado. Pera aí. Pera aí, Lucas. Eu não tô chegando. Vai, galera. Bora, bora, bora. Bora. Mó vítima, mó vítima. Tô segurando. É treino de caçador. Vai. 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 Ele tá com o celular no final. Leva ele. Leva ele. Se arruscar. Leva ele. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aqui, aqui, aqui. Boa. Boa, mano. Boa. Boa. Uh. 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 É o tempo, gente. Um minuto e dezesse. Um minuto e dezesseis. Parabéns. Os dois servem pra ser caçador de lenda, hein? Bom, bom. São fortes. Bom demais. Boa, bora. Foi bom demais. Chegou até a dar dor de estômago agora. É que nós é magrinho, mano. Sim. Deu certo. A primeira equipe fez 31 segundos, hein, galera? Sim. Faustino e Ourinhos. Então, parte. Em cinco, quatro, três, dois, um. Foi. Partiu, Faustino. Vem pegando logo a vítima. Vem Ourinhos logo atrás. Vem os dois subindo com muita facilidade. Faustino, opa. Ourinhos soltou. Faustino vem seguindo, levando a vítima. Faustino sendo muito individualista. Olha só, lá vem Ourinhos por cima. Faustino vem levando a sua vítima. Lembrando, quem fizer em menor tempo ganha a pontuação. Caralho. Vamos, 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 bora. Só sobe. Só sobe. Só sobe. Vem. Vem, só sobe. Olha só, eles vêm concluindo. Vem, 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 vem. Lembrando que tem que tocar o sino. O sino no final. O sino no final, Faustino. Ele toma vai ter que ir lá, mas o outro tem que tocar também. Vem, vem, vem. Bora, bora. Partiu, vem vindo Ourinhos. Faustino já deixou pra trás. Vai, Corinho. Vai, Corinho. Vai, vai, vai. Pô, escorregou, mano. Parou o tempo agora. Não, pode durar o tempo não. Vem pegar. Obrigado. Vai, Faustino, você fez tudo sozinho. Escorreguei, mano. Escorreguei na primeira. Você quer ganhar, né, Faustino? Difícil? Porra. É mesmo? Não parece que é tão difícil assim. É alto e lá em cima eu quase culei pra trás. Sério? Agora eu fiz a minha corda, ela escorregou. Pegou pesado o desafio, hein? Fechou, então bora lá. Vamos pra terceira equipe. Bora. Vai, Gabs. Vai, Gabs. Vai, Gabs. Bora, Léo. E a próxima dupla, Léo Ruiz e Gabs. Qual vai ser a estratégia de vocês? Meteu louco, subi, desce, escorregando as cordas e vambora. Lembrem que é em dupla, tá? Cinco, quatro, três, dois, um, vai. Partiu, Léo. Bora, Léo. Bora, Léo. Bora, Léo. Bora, Léo. Você tá muito rápido. Você tá muito rápido, velho. Bora, Léo. Você tá indo muito rápido, velho. Vai, irmão. Eu confio no cegas. Bora, Léo. Vai, vai que eu jogo. Vai. Segura o menino. Tá segurando. Vai, Gabs. Daquele jeito. Vai, irmão. É você. É você, Gabs. Vai, Gabs. É isso, irmão. Os dois tem que tocar o sino. Os dois. Mentira. Léo vem ficando pra trás. Tem no Gabs. Calma. A vítima. A vítima. A vítima, miado. Toca o sino no final. Toca o sino. Vai, Gabs. Vamos levar ele, Gabs. Toca o sino, Léo. Toca o sino, Léo. Uh. Aê, caralho. E aí, difícil ou não? Toca o sino. Caralho. É? E vai pra ele ainda. Mas tu fez aquele pincelzinho também, Faustino? É isso aí. E aí, difícil, né, mano? É, mano. É desgonçado. É? É estranho as cordas, né? É. Mano. Quanto tempo foi? Não, não pode falar o tempo ainda. Só a galera de casa tá vendo. Bora pro próximo aqui. Ó, preparar. Cuidado com a vítima. Vai começar. Três. No apito, hein? Dois. Um e... Vai, 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 banquinha. Você. Pegou o apito no pé, mano. Vai lá. A gente cada vez. Pé. Sobe. Escala. E mão. Pé. Sobe. Mão. Pé. Beleza? Beleza. Eles tão lá. É difícil, galera. Parece que não. Mas é um pouco difícil. A segunda prova é bem caçador de lenda. As cordas, às vezes, podem acabar se machucando. Eles tão vindo aí, mano. Bora, mocinha. Bora, mocinha. Bora, mocinha. Cada segundo, mano. Cada segundo conta, você é o Mustang. E vai passar na garagem, meus amigos. A corda é bomba demais, mano. Mas ela tá curtindo lá no final. Leva o... Leva o repém. Cadê o centro? Tá curtindo, tá curtindo. Pode, pode, pode. E aí? Difícil ou não? É pesado, hein? Hã? Pesado? O GG não apanhou, hein? A corda ali é foda, né? Foda. É um treinador de caçador, né? Bagulou que vocês ilugaram aqui, hein? É, mano. Muito da hora. Top. Qual o tempo? Ainda não vai falar? Não, fala não. Tá, fechou. Agora o tempo vai ficar secreto. Não, vocês já viram o tempo aí. Mas é secreto. Leva o saco de volta. Eles não podem saber. Próxima dupla, Lombardi e Jota. Estão preparados? Prontíssimo. Prontíssimo. Então vamos lá. Se preparem em cinco, quatro, três, dois, um, foi. Partiu Lombardi. Lembrando Lombardi que é um cara que tem medo de altura. Bora lá. Jota Alisson vem puxando, Lombardi na frente. Uma equipe muito boa, uma equipe muito tática. Olha, olha, olha pro degrau, tá? Olha pro degrau. 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 Boa. Olha pro degrau. Chegamos. Vem. Aí. Aí. Vem descendo agora eles com a vítima. De bunda Lomba. Mano, eu acho que a equipe mais rápida até agora é eles, mano. A vítima vem descendo, arrastando a bunda. Corregou, bora. Bora. É a equipe mais rápida agora. Bora Lomba. Bora Lomba. Você tem que tocar dos sinos dois. Bora Lomba. Vai. Vai, 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 vai. Ah. 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 Eu acho que foi a equipe mais rápida, hein? E aí, Gê? A mais rápida até agora. A mais rápida até agora. Cara. Não. Seis milésimos de segura. A mais rápida é vocês até agora. É isso aí. Difícil ou não? Difícil? Ficou pra caralho. Brasil. Mas vamos, né? Valeu, bora. Valeu, juntei. A próxima equipe, então, é os D, Deco Reis e Renan BMX. Então, se eu ver, parei. Em cinco, quatro, três, dois, um, foi. Partiu os D. Os D vem segurando, vem aguflar. Vem puxando o refém. Foca no pé. Vem subindo com o refém. Meu Deus do céu. Lá vai eles, vai subindo. Vai. 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 Os D vem rolando, partiu o seco. Os dois sem tocar, os dois sem tocar lá no final. Não precisa estar abraçado, não. Pela cara do G foi a equipe mais rápida. Meio final, não pode falar. É difícil ou não? É os D, caralho. O que que é os D? Mano, pesadinho, hein? É os D. Vai comer esse D. Isso é os V. É os D. É os D? Vou levar lá para os caras. Os caras estão mortos, velho. Isso que é só a segunda prova valendo o Mustang. Imagina a terceira. Só está cansando eles. E a próxima equipe, Renan Fiorendra e Thiago Reis. Se preparem, amigos, em 5, 4, 3, 2, 1, foi. Partiu treinar. Thiago Reis. A tática deles era essa. Era o Thiago levar. Vem, vem, vem. Nossa, mano. Quer ajuda? Quer ajuda? Puxa, puxa. Vamos, equipe. Mano, é muito difícil sair. Essa prova vocês não estão ligados, mano. Olha isso, ó. Mano, eles ganham bastante tempo na descida agora. Tenta o calcinho, tenta o calcinho. Vai, galera. Vai, vai, vai. Cina da neve. Cina. Arrumei. Isso que eu quero, mano. Eu quero isso. Eu quero isso. Cansaço. E aí? Foda? Escorregou, hein? Mais foda? Difícil, mano. Difícil, mano. Parece que vocês estão assistindo. Para aí, eles estão assistindo e falam, ah, está facinho. É, não é difícil. É? Mas tem dificuldade. Tipo, os pés ali enrosca. Nossa. O negócio é pesado. Mas foi top. Você pode perder a esperança. É isso aí. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Lembrando que estamos com a equipe de segurança e o ZD precisou dos serviços. O ZD precisou do SAMU. Os caras se machucaram, mano. É, meu Deus do céu. Tudo pelo Mustang, hein? Faz 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 Mustang. Tudo pelo Mustang. O que é isso? O que é isso? Próxima equipe. Mosca e Nathalie. Então se preparem. Em 5, 4, 3, 2, 1. Foi! A parte do Mosquinha. A técnica deles é que o Mosca pegue e a Nathalie tem que subir. Bem, Mosca vem tendo dificuldade com o peso. Lembrando que é o Mosca que faz CrossFit faz mais de 35 horas. Pode ir? Tá com o sino no final, mosca. Vai, mosca, vai, mosca. Tá com o sino no final, tá com o sino. Tá com o sino. Ah, não, Nath, você deixou tudo pro mosca. Ele que pediu. Tá preguiçosa também. Ele falou assim, ô, Nath, eu vou levar tudo. Você já me espera lá no sino. Eu fiz isso. Foi bem, amigo. É desengonçadão, né? É, né? É foda? É foda. É foda? Então vai. Mas é difícil só de subir. É difícil subir. Essa perna vai entrar nos buracos. Então vai. Obrigado, viu, pela participação. Então vamos para a próxima equipe da Nenobriguimastro Robles. Então se preparem em 5, 4, 3, 2, 1, foi! Batiu a Daniela. Batiu o Márcio Robles. Vem subindo o Márcio. Vem catando o cavaco. Vem escorregando. Meu Deus do céu, Márcio. Vem escorregando muito. Márcio. Vai pro meio, Márcio. Pro meio, pro meio. Fácil não é e nem vai ser. Daniela vem tentando subir. Márcio vem escorregando. Bora, Dani. Vai. Vem, Dani. Vai, calma aí que eu não tô conseguindo subir. Vem. 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 Vem, Márcio. Vem, sobe. Vai. Levanta as pernas. Tô tentando. Levanta as pernas. Os dois sentam mais no ciro. Vai, 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 vai. Vai, Dani. Vai, Dani, vai, Dani. Vai, Dani, vai. Vai, 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 vai. E aí, difícil ou não? Caralho. É mesmo? Dani, você foi guerreirona, hein? Foi. Nada a ver com a Nath. A Nath não fez nada. Tem vergonha na sua cara, não, Gê? Você não cuidou da sua filha direito? Eu sou o merda. A Nath parecia uma patricinha subindo. E a filha sai parecendo assim. Tem? Gente, pai, me ajuda. A Nath fez uma pedreira subindo, velho. Nossa, eu achei que eu fui ruim ainda. Que diga? Nossa, a equipe foi errada, você agora? É. Ah, você tá fazendo pra todo mundo. Vamos, galera. A próxima equipe agora é representantes do Acre e do Maranhão. Gold, mano. Chique Gold. Silver. Gold e Silver. Será que vocês... E aí? Você é louco? Nossa, vamos. Dá o máximo. É braço, senhor. Então vamos lá, se preparem. Não montem de dinossauros. Cinco, quatro, três, dois, um, foi. Partiu o Acre, partiu o Maranhão. Levando um peso que tem mais o peso deles. Olha só, eles estão indo muito rápido, estão indo muito bem. A equipe está indo bem. Olha só, o Maranhão está indo bem. O Acre caiu. O Acre caiu. Lembrando eles, um ganhador do Ticket Gold e um ganhador do Ticket Silver. Será eles os ganhadores? Olha lá, vem chegando lá em cima, vem jogando, já joga com o refém, hein? Não deixa cair, mano. Olha só, já vem pulando, opa! Opa! Vai, segurou, segurou. Ele segurou, não deixou morrer. Vai, 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 pega, vai, 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 vai. Corre, 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 baranhão. Caralho, viado. 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 Difícil ou não? Não, viado. É nóis, senhor. Só vai, mamãe. Representa. Eu não sou da que vocês caram. Aí, mano. Isso é louco, vi. Mano, vamos lá. Goiânia, hein? Próximo equipe, Boto BC e Goiás. Então, preparados? Em 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Bateu o Boto BC. Bem-vindo junto com o Acre. Já pegaram a vítima, vem subindo o Goiânia. Olha só, lembrando, o Boto BC perdeu na pena 160 quilos. E junto com o Goiânia, o que pesa mais um pouquinho. Vai, Crispim, vai, Crispim. Leva, Crispim. Leva, 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 Crispim. Vai. Vai, Crispim. Vai, Crispim. Vai, Crispim, vai. Vai, Boto. Vai, Boto. Vai, Crispim, vai. Vai, Boto. Vai, Boto. Vai, 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 Coutouki. Boa, Crispim. A luta da bunda. Vai, Boto. Toca já o sino. Vai tocar o sino, filho. Vai tocar o sino. Vai. Vai, só vai, Goiânia. Vai tocar o sino. Ô, Boto. Vai botar o sino, pessoal. Vai, 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 Crispim. Vai, Crispim. Bate o sino, hein. Vai ter que ter, Boto. Vai, Boto. Vem, Boto. Vem, Boto. Ô, Boto, Italo, velho. É alto pra caramba. Ô, Boto. Levanta a perna e rola. Bora, Boto. Fica de costa, vai de costa, Boto. Vira de costa, Boto. Vira, vira, vira e escorrega. Vira de costa, escorrega isso. Levanta o pé. Ó, desculpa, Crispim. Levanta o pé. Bora, porra. Tenta não. Bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, 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 Boto. Vai, Boto. Isso aí. Desculpa, vai. Não, vai embora. Pulei, pulei. Vai, vai. Vai, bora, bora. Corre, Boto. Corre, Boto. Bate o sino, Brasil. Bora, bora, bora. Toca, toca, toca. Vai, 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 Boto. Vai, boto. Desculpa, bora. Pulei, desculpa, ele. Por que? Vai, desculpa. Por que? Fudir com ele, né? Não, esquenta não, pai. 160 quilos tem, né, mano? Não vai buscar nas outras. Aí, Boto, não fale isso não, irmão. Só de se você conseguir subir aquilo ali, você já é vencedor, viado. Você já é vencedor, mano. Se liga. Bora, boto. Esquenta não, boto. Isso aí, boto. Nossa, uma prova não é busca. Confia. A Nath não subiu? Relaxa, mano. Relaxa, tá? Você quer um pontinho pra... Não, mas não vai ter. Vamos agora pra última equipe. Três. Dois. Um e... Vai, Bari. Vai, Bari. Vai, Bari. Vai, Bari. Vai, Bari. Vai, Bari. Vai lá. Vai lá. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bari. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai. Desce você primeiro. Brasil. Desce você primeiro, Bruno. Vai, vai. Bora. Vai, Bruno. Vai, vai. Escorrega, escorrega, Bruno. Vai, Bruno. Vai, vai. Pode escorregar. Escorrega, escorrega. Vai, Bruno. Vai, Thiago. Força, bora. Força, força. Vai, vai. Vai, vai. Bate senão, bate senão. Bate senão. Caralho, viado, o que cê ganhou de cara lá, mano? Mano, difícil? E aí, Bruno? Fiquei pra caralho. Hã? Fiquei pra caralho. Pega o Pedro, por favor. E aqui pra lá. Vamos à equipe ganhadora, na sincera aí. Quem acha que venceu aí? Na BMX. Estou inscrito. O Boa tem o... Quem acha aí? Na BMX. Então vamos lá, mano. Fala o último. Quem acha que ganhou, desce aqui na frente, por favor. Vinte aves. Vinte aves. Vá lá, Maranhão. Vá lá, Maranhão. Vamos lá, Maranhão. Vamos lá, Maranhão. Vá lá pra cima do Marcio. 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 Todo mundo ganhou. Não confia em mim. Ó cara, todo mundo ganhou. Mano, nós devemos confiar. Mas é confiante. Abre mais de si. Toma. A equipe ganhadora, que vai ganhar os dois, ganhou 40 pontos. Marcio, pra frente. Por que você levantou então? Não, então senta lá. Não, não vou sentar. Senta. É os D. Mano, 41 segundos. Caraca. É lá, rapaziada. O segundo que... Com os três, mano. 43. Muito viado. É os D, mano. Ganharam 40 pontos cada um. Valeu. Renan, BMX e Teco. É os D. Automaticamente, eles estão na ponta do campeonato agora. Dá uma mensagem aí. É os D, vida. Tamo junto. Que que é os D? É isso aí, mesmo. Então é isso, galera. Até o próximo desafio. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. Fui. Fui.